Olá pessoal, boa tarde, eu tenho aqui uns restos de sabão, sabonete na verdade, então eu vou transformar isso aqui em um sabonete só, vou fazer um sabonete mesmo para tomar banho, vou fazer uma peça com esse pedacinho que a gente costuma jogar fora, vou picar todos eles, essa panelinha, um pedaço pequeno assim, depois eu vou levar ele ao fogo, um pouquinho de água, vou estar mostrando para vocês, e um pouquinho de shampoo, fica um sabonete muito bom para tomar banho, então a gente aproveita esse pedacinho aqui, dá um sabonete, dá para tomar banho para uma semana inteira, não precisa ser só de um não, os pedacinhos de sabonete que for sobrando, vocês vão guardando, pode ser qualquer um, depois junta tudo, pica e coloca, aqui eu vou colocar um pouquinho desse shampoo, se quiser pôr, pôr, se não quiser não precisa pôr, eu gosto de pôr porque dá uma turbinada no sabonete, fica bem legal, não precisa ser muito, é pouca coisa, só para dar uma turbinada nele, um pouquinho assim, agora aqui eu vou levar o fogo, depois aquele pouquinho de shampoo, e vou colocar menos e meio copo de água, só isso aqui dá, e aqui eu vou mexer devagarzinho, até dissolver todo o sabonete, pessoal olha como está ficando, está vendo, no fogo baixo, deixa eu baixar mais o fogo aqui, fogo baixo, se ele me assar de subir, desliga um pouquinho, e outra coisa que eu esqueci de falar, eu coloquei menos de meio copo americano de água, é só um pouquinho de água que coloca, a não ser que você queira um sabão líquido, se vocês preferirem um sabão líquido, aí coloca um pouco mais de água, aí ele fica líquido, para lavar a mão, ou naqueles recipientes que a gente aperta e se espia, eu tenho ali no banheiro que eu fiz, fiz líquido, faz um tempo que alguém está usando, então aí, é só controlar na quantidade de água, se quiser que ele fica a barra para tomar banho, é só com menos água, ele fica firme, a gente está passando na bruxa, se não, pode fazer líquido também, se quiser para tomar banho também, mesma coisa, só deixar um pouquinho mais mole, olha, fica esse creme aqui, ele sobe um pouquinho, mas depois a gente deixa esfiar de abaixo, é como, já derreteu quase tudo, tem quase mais nada, está vendo, agora eu vou desligar o fogo, e vou, está deixando ele abaixar, ficou alguns pedacinhos, mas para mim não importa, porque como eu vou fazer ele, uma barrinha, para tomar banho, agora, quando é líquido, tem que dissolver bem, e é até mais fácil que a gente põe mais água, né, aí depois eu vou colocar ele, nessa vasinha aqui ó, está colocando nessa vasinha aqui, é uma vasinha de shampoo velha, quando vocês for fazer, se for para fazer de corte, tem que colocar em uma garrafinha prástica, pode ser garrafinha de água, aquela garrafinha de água, uma coisa que dê para cortar depois, para poder tirar o sabão de dentro, tá aqui, essa vasinha a gente vai cortar ele e jogar fora depois, então não pode ser uma vasinha de alumínio, essas coisas, não pode, porque depois até para ele sair fica difícil, então tem que ser uma vasinha prástica, que a gente possa estar cortando com a faca do lado, e abrindo para ficar o sabão, tá bom? Olha, olha o tamanho que deu o sabonete, olha, tá vendo? Vai dar um sabonete bem grandão, dá para partir no meio, dá para duas pessoas usarem a semana inteira, agora eu vou deixar daqui por uma meia hora, uma hora mais ou menos, a hora que ele estiver firme, aí eu vou estar abrindo e tirando daqui de dentro, tá bom? Aí eu vou estar mostrando para vocês, vou deixar ele aqui ó, em cima da amuletinha, para ele esfriar, mas olha só o tamanho, ficou bem grande, aí dá para partir no meio e depois faz dois sabonetes, do jeito que está caro, então é bom aí aproveitar né? Olha pessoal, acabei de cortar ele ó, tirei, acabei de tirar daqui de dentro, olha como ele ficou, olha, um sabonete muito ótimo, olha, tá ótimo, olha, um sabonete muito ótimo, tem que contar o cheiro, muito bom, olha o tamanho, o sabonete ó, isso ia jogar fora, isso aqui dá para tomar banho em mais de uma semana, obrigado por vocês terem ficado comigo até o final, se gostou não esquece de deixar seu like, tá? Fica com Deus!